E chegamos com mais uma edição do canal que resume as últimas novidades do setor automotivo aqui para você no YouTube e começamos lá na Nissan marca que já vem considerando lançar uma inédita picape elétrica compacta no mercado pois é e o motivo disso é claro né é o sucesso da Ford Maverick que basicamente fez com que o segmento voltasse a chamar a atenção das grandes montadoras principalmente lá nos Estados Unidos onde os caras gostam daquelas picaponas gigante e tal bom e quem levantou essa informação para nós foi o site Automotive News que acabou apurando que a Nissan vem estudando um novo modelo para ser posicionado abaixo da frontier picape que em um primeiro momento o segmento estaria somente voltado ao mercado norte-americano mas quem sabe né se expande aí para outros países bom além do Ford Maverick o segmento das compactas lá nos Estados Unidos também conta com a Hyundai Santa Cruz só que de acordo com algumas fontes mais recentes o modelo da Ford tem grande possibilidade de ganhar uma versão 100% elétrica em um futuro muito breve e isso cairia como uma luva para Nissan que visa a eletrificação da sua gama em nível global já tem um bom tempo isso por sinal de qualquer modo é claro que ainda é muito cedo para saber o que virá pela frente mas é certo que o segmento ganhará cada vez mais representantes Fiat Toro que se cuide pauta na última edição aqui do canal o futuro da troller já foi definido e a decisão não foi nada boa não porque a Ford dona da marca desde 2007 anunciou que a produção do jipe troller T4 lá na planta de horizonte no final do Ceará será encerrada pois é pessoal o fim da trajetória do modelo virá no finalzinho do mês de setembro desse ano de 2021 mas de qualquer modo os funcionários continuarão trabalhando para criar um estoque de peças para reposição só que apenas até novembro já que depois dessa data o complexo terá suas todas as atividades encerradas para sempre em comunicado oficial a Ford afirma que continuará com as vendas dos seus ativos né o terreno e o maquinário no entanto a produção dos seus veículos troller não terá continuidade sendo assim o futuro comprador do complexo não poderá mais usar a marca e nem mesmo os moldes para criar os modelos ou seja foram os filhos pra cacete cara eu não tenho mais o que falar né eu acredito que seja isso a obrigado troller por ter representado o nosso Brasil com seus modelos durante todos esses anos e é isso e a penúltima semana de agosto ficará marcada por dois lançamentos importantes aqui no Brasil o primeiro deles será no dia 25 com a coletiva de imprensa promovendo a apresentação do novo Hyundai Creta 2022 SUV que fará a estreia no mercado no final desse ano de 2021 com visual atualizado mais equipado e seguro a marca vem divulgando os detalhes do seu novo modelo aos poucos e entre os destaques está a nova interna que conta com painel digital e freio de estacionamento eletrônico além é claro né o grande teto solar panorâmico só que o problema é que o novo visual o usado promete criar muita polêmica no mercado você gosta não gosta comenta aqui embaixo a sua opinião bom já o segundo lançamento será o Jeep Commander o terceiro modelo nacional da marca que fará a estreia no dia seguinte 26 de agosto posicionado acima do compas o novo SUV médio fabricado em Pernambuco terá um acabamento mais sofisticado e luxuoso e será oferecido com motores 1.3 turbo flex e o 2.0 turbo diesel e assim como no caso anterior a Jeep vem mostrando o Commander aos poucos no entanto o SUV de sete lugares é constantemente flagrado em testes Brasil afora e só lembrando aqui que o Commander não será um compas esticado na verdade as suas linhas puxam mais um pouquinho ali para o lado do Grand Cherokee L agora referente aos seus preços espere por algo sempre acima dos 200 mil reais pois é a gente não pode esquecer que a Jeep em si ela está vivendo um momento muito positivo no mercado chegou inclusive a bater o marco histórico agora no país em julho com seus 8,3% de market share e olha só e isso apenas com dois modelos à venda no mercado só que fora isso esses dois modelos estão sempre figurando entre os dez veículos mais vendidos do Brasil sem esquecer é claro que os dois estão na ponta lá liderando os seus segmentos então fica registrado aqui os nossos parabéns a Jeep a Peugeot apresentou há poucas semanas atrás a linha 2022 do compacto 208 para o mercado brasileiro modelo que chegava com menos versões e curiosamente mais acessível algo bastante incomum né de a gente ver aí nos dias de hoje mas como eu digo aqui como nem tudo são flores a marca acaba de anunciar um reajuste na tabela de preços do compacto que já quebra a barreira dos 100 mil reais no país mas vamos por partes a partir de agora para você ter um Peugeot 208 zero quilômetros são necessários pelo menos 79.990 reais da versão like 1.6 automática de entrada um acréscimo de 2 mil reais sobre a tabela anterior já o Active ficou um milão mais caro e agora a parte de 89.990 reais por fim né nós temos o Alure que encareceu 3 mil reais e agora é tabelado a 98.990 e o topo de linha Griff que agora é seu por 101.990 reais lembrando que esses preços não são exclusividades do Peugeot 208 visto que o Toyota Yaris e o Volkswagen Polo também estão passando na faixa aí dos 100 mil reais e apesar dos aumentos nada mudou na linha do 208 e para você que viu minha última edição aqui no canal já tá ligado que a marca vem testando o modelo com o novo motor 1.0 turbo aqui no Brasil se ainda não viu link no card logo aqui acima a General Motors vem trabalhando para lançar as quatro novidades prometidas para o nosso mercado até o final desse ano de 2021 e após confirmar a vinda do Chevrolet Bolt EV e Equinox 2022 chegou a hora de preparar a área para a versão Z71 da veterana S10 lançamento que está praticamente confirmado com o pedido de patente que a marca fez para o uso do nome Z71 aqui no Brasil e isso significa que é uma questão de tempo para o modelo ser anunciado de forma oficial bom o Z71 em questão será na verdade um pacote de equipamentos opcional que adiciona uma pegada um pouquinho mais off-road a picape oferecendo coisas como diferencial traseiro autoblocante suspensão preparada pneus específicos ganchos de reboque e por aí vai já debaixo do capô motor 2.8 turbodiesel de 200 cavalos deve ser mantido bem como a transmissão automática de 6 velocidades com tração 4x4 reduzida aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos e com o Volkswagen Taos devidamente lançado no mercado a marca alemã deve dar início a um leve retoque no T-Cross só que enquanto isso não acontece o modelo acaba de chegar em sua linha 2022 com algumas novidades pontuais a primeira delas está na adoção do volante do Nivus e tem que estar equipando todos os modelos da marca mundo afora e muito mais do que isso já chega ostentando o novo logotipo atualizado sendo assim o T-Cross 2022 nacional também virá com os novos emblemas na parte externa fora isso a versão de acesso 200 TSI também passa a ter painel digital de 8 polegadas enquanto nas demais a tela cresce para 10,1 polegadas nas versões Comfortline e Highline o carregador de celular por indução também se fará presente como item de série e fechando o conjunto está as novas opções de cores e os tons de acabamento interno mas também entra na lista as novas rodas de liga leve de 17 polegadas pois é e o lado ruim da história é que o controle de cruzeiro adaptativo ainda não estará disponível ao SUV já debaixo do capô não há quaisquer novidades e o modelo segue com os mesmos motores no entanto o 200 TSI que é a versão de acesso perde a opção do câmbio manual de 6 marchas e devido à falta global de insumos eletrônicos o veterano Fox acaba de perder a sua central multimídia o que curiosamente de quebra acabou reduzindo seu preço final em 1.560 reais com isso a versão Connect de entrada passa a trazer preço inicial de 61.690 reais e apesar de não oferecer mais um sistema de áudio o modelo segue trazendo de série o volante multifuncional 4 alto-falantes e 2 tweeters itens que complementam a lista composta pelo piloto automático retrovisores externos elétricos, sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga leve de 15 polegadas faróis de neblina com função curva e o trivial kit dignidade que todos os carros hoje em dia traz em sua lista por fim o aventureiro Xtreme tem preço iniciando nos 67.430 reais e vem com as rodas de 16 polegadas câmera de ré, volante em couro, spoiler traseiro e adesivos alusivos até rimou a versão bom e com isso é muito provável que a próxima vez que eu for falar do Fox aqui no canal seja para anunciar o seu fim já que de acordo com a revista 4 rodas os componentes para a fabricação do modelo serão entregues somente até o dia 30 de setembro aí a sua vida dura enquanto houver estoque e aí vai fazer falta não vai fazer falta comenta aqui embaixo a sua opinião e aproveitando o gancho que eu tô falando de Volkswagen e da revista 4 rodas vocês viram que o subcompacto up TSI vem acompanhando os aumentos do mercado e também tá bem mais caro desde que saiu de linha pois é o exemplo em questão é para a versão Xtreme 170 TSI a única que teve a linha 2021 versão que custava 61.290 quando o modelo saiu de cena em abril mas que foi encontrado até por 85.800 reais pela revista essa unidade que a gente tá falando aí tem 3.500 km rodados e está numa loja lá em Goiânia só que não é raro não encontrar a versão do subcompacto mais de 20 mil reais acima da FIPE eu vou deixar o link da revista 4 rodas aqui embaixo para você dar uma olhada lá depois mas antes disso comenta aqui embaixo a sua opinião que eu tô bem curioso para saber o que você tá pensando sobre isso fala aí e aí curtiu então já sabe né deixa seu like aqui embaixo e esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai é claro desse vídeo sem deixar o seu gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento de quebra me siga lá no meu Instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito no canal valeu galera um grande abraço aí para todo mundo uma ótima quarta-feira um ótimo resto de semana aí para todos um grande abraço de novo e até a próxima E aí E aí